O espírito tá na gente, o Exu tá incorporado, só que a gente tá na condição humana. Automaticamente você pode não sentir dor, mas que vai te machucar, vai. Então esses testes, gente, é coisa antiga, que já não vale mais pra nada. Antigamente fazia esses testes porque eles achavam que era coerente. Hoje a espiritualidade evoluiu. Então na minha concepção esses testes não valem de nada, a não ser de colocar a vaidade do médium, a vaidade do sacerdote lá em cima. E essa menina foi obrigada a comer carne podre, onde tinha lá a carne de galinha, de boi, de vaca, de bode, uma putrefação, pra testar a pomba gira dela. E a menina tava, segundo a história que eu vi, tava no desenvolvimento, mesmo que não estivesse, mesmo que ela tivesse 30 anos de incorporação, a partir do momento que você come carne podre, aquilo vai pegar no seu corpo físico. E a menina começou a se sentir mal, vomitando e tudo mais. Mas no final, gente, aquela carne afetou muita coisa do corpo dela e hoje ela se encontra paraplégica, tetraplégica.